Marcantónio del Carlo o desabafa Portugal a dar-me nacionalidade portuguesa. Ponto e vírgula Marcantónio del Carlo assinalou esta terça-feira, dia 25 de abril, o dia da liberdade. Mas lamentou não ter nacionalidade portuguesa. Ponto e vírgula assinala-se esta terça-feira o dia da liberdade em Portugal e Marcantónio del Carlo partilhou um desabafo nas suas redes sociais. Ponto e vírgula dei vida ao grande personagem que foi o Capitão Garcia dos Santos na noite do 24 de abril na série A Hora da Liberdade da SIC. Também fiz parte do elenco dos Capitães de Abril, realizado pela Maria de Madeiros. Que nestas horas comemorativas passa sempre pela RTP. Há mais de 30 anos vivo neste país, começou por escrever. Ponto e vírgula sou mais português do que italiano. Defendo o nome de Portugal para onde vou. Mas Portugal recusa a dar-me nacionalidade portuguesa. Porquê? Burocracias do costume, acrescentou. Ponto e vírgula o autor afirmou que apesar, de tudo continuar, sentir-se português. Mesmo assim eu hoje grito, vivo ao 25 de abril. Mesmo que o Estado burocrata português me continue a negar a nacionalidade portuguesa que tanto já pedi. Viva Portugal, rematou.